Foi lançada na última segunda-feira, dia 6, a Confraria da Gastronomia de Nova Prata. O grupo é composto por 20 estabelecimentos do setor alimentícios que juntos buscam a promoção de eventos e de experiências aos clientes e turistas. A Confraria da Gastronomia conta com o apoio da CDL e no próximo dia 17 já estará realizando a sua próxima ação. Hoje é uma noite histórica para o nosso setor, é uma noite em que estamos plantando uma semente para colher os frutos lá na frente. Lá na pandemia, no forte da pandemia, nós percebemos que unidos nós conseguiríamos superar os desafios, conseguimos unir as forças para alcançar nosso objetivo. E lá atrás nós pensamos, vamos criar uma cooperativa, uma associação para organizar o setor, para promover eventos, promover treinamentos, para estarmos preparados para atender nosso público, para receber nossos turistas. E aí pensamos, pô, mais uma entidade, temos tantas na cidade, né? E aí nós procuramos a CDL, passamos o nosso projeto para eles, eles aceitaram ser a nossa entidade representativa, nos abraçaram de uma maneira muito carinhosa. E hoje estamos, nessa noite maravilhosa, lançando a nossa confraria, a Confraria da Gastronomia de Nova Prata, né? É um movimento onde 20 restaurantes se uniram para promover eventos, promover atividades que proporcionem uma experiência a nossos clientes, nossos turistas. O nosso objetivo é qualificar o nosso atendimento, qualificar o nosso colaborador, estar preparado para receber bem nossos turistas. e promover também grandes eventos na cidade, né? Então, hoje é uma luta muito especial, eu quero agradecer a todos os meus colegas que soparam participar dessa confraria, que aceitaram o desafio e temos certeza de que com a união de todos, com a determinação de todos, lá na frente nós vamos colher grandes frutos e quem sabe nós tornaremos uma grande referência estadual na área gastronômica e turística aqui do estado. Estamos a CDL em parceria com o SEBRAE também, está preparando um calendário de atividades que vai desde atendimento ao cliente, atendimento ao WhatsApp, preparação de pratos especiais, práticas, boas práticas na cozinha, preparação de atendimento de garçons também, que a gente está se preparando para efetivamente nos tornarmos uma cidade turística, né? E Nova Prata conta com esse grupo que a partir de hoje se fortalece e ganha o nome de Confraria da Gastronomia, hoje já com 20 integrantes e aberto a receber todos, todo e qualquer estabelecimento desse segmento da cidade para que venha compor esse grupo também e se fortalecer juntamente com a gente. A CDL é grata pelo convite e com certeza tem apoiado em tudo que é possível. Essa noite foi um contexto de situações onde todos do grupo conseguiram se mobilizar e cada um trazer um prato do seu estabelecimento para ofertar aos seus convidados. E a partir daqui a gente trazer esse brinde em forma de bom apetite, com um prato de comida, com um prato da melhor comida da região. E fico ao convite para que todos prestigiem já a primeira parada gastronômica que vai acontecer no dia 17 de junho. A parada gastronômica acontece em cada estabelecimento, cada um no seu estabelecimento estará recebendo de forma diferente, oferecendo experiências ao cliente e também ofertando um prato especial, que será divulgado nas redes sociais da Confraria a partir de hoje. Então é só acompanhar as redes sociais, Confraria da Gastronomia e acompanhar o que vai acontecer no dia 17 em cada estabelecimento. O setor gastronômico, de uma forma brilhante, numa jogada de mestre, entendeu-se reunir juntamente com o CDL para fomentar o que mais sabe fazer, a boa alimentação, com capricho, com todo aquele asseio que é necessário. E com isso, com a união de todos, fundar uma confraria que nada mais é do que uma irmandade, que, por consequência, irá funcionar de forma brilhante, trazendo mais tranquilidade a toda a comunidade de Nova Prata, no setor gastronômico, para bem recepcionar turistas que aqui aportam. Enfim, este entendimento foi de grande valia até aqui e será ainda maior, pois possibilita, inclusive, a inclusão de outras empresas do mesmo ramo nesta confraria. Então, estou muito feliz de ter sido convidado para este lançamento. O sucesso é garantido. Estão todos de parabéns e, especialmente, por terem a especial voltura de contactar com o CDL para ser o seu parceiro, assim como o poder público municipal, que efetivamente o é.